Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Rede Munhando, e hoje eu vim fazer o tão esperado unboxing do Amigo Secreto de Natal que a gente fez entre os Booktubers. Estou aqui, estou viajando, não estou em Belo Horizonte, na casa dos meus pais, e nesse momento eu estou na casa dos meus dois amigos, Marino e Nay. Obrigada por me cederem o espaço, a câmera, aliás, toda uma estrutura aqui. E vocês vão aparecer, eu quero ser dentro, tchauzinho. E minha melhor amiga está ali também, ela já aparece. Então, só antes alguns recadinhos, o primeiro, como eu falei, eu estou viajando, então não estou conseguindo assistir a todos os vídeos que eu assisto com frequência, muito menos comentar. Então, lá para meio de janeiro ou começo de fevereiro, isso se estabilizará, tá bom? Eu tenho assistido alguns vídeos e quando eu assisto eu dou um joinha, mas o comentário está ficando difícil porque o teclado está zoado na casa da minha avó. Outro recado é que esse grupo de amigos que está fazendo o Amigo Secreto Booktuber, a gente montou um grupo no WhatsApp e agora nós somos o grande culto Booktuber. E nós vamos, para o ano que vem, 2016, lançar o grande desafio do Culto Booktuber, que consiste num desafio ao longo dos 12 meses do ano, que vai propor alguns temas para a gente ler e sair um pouquinho da nossa zona de conforto literária. Terceiro recado, eu não consegui gravar vídeos suficientes para postar em janeiro, então eu consegui gravar para os de dezembro, mas em janeiro o canal vai entrar um pouco em férias, então em fevereiro voltamos à programação normal. E agora, finalmente, vamos abrir o presente do Amigo Secreto, que eu estou muito curiosa. Já recebi faz mais ou menos uma semana e já sei quem me tirou, porque deu para ver pelo destinatário, obviamente. Ou melhor, pelo remetente, né, no caso. Então eu vou abrir aqui, mostrar a caixinha para vocês. O correio deu uma zoadinha na caixa, mas tá bom. O combinado era que seria um Amigo Secreto de livros, de até 30 reais. E tinha que mandar um rimo também. Aliás, vou deixar em algum lugar aí para vocês clicarem, para vocês verem o que a pessoa que me tirou... Já vou falar quem é, né? É a Gabriela Erler, ela é do Espírito Santo e ela tem um canal chamado Reino da Loucura. Aliás, já faz um tempinho que ela não posta. Volta a postar, Gabi. Vou deixar todos os links de todo mundo que está participando aí embaixo. Olha a caixinha, vermelhinha, de bolinhas. Ficou grampo aí. Quanta coisa! Gente! Meu Deus! Tem uma cartinha. Tem uma cartinha. Ai, que linda! Eu acho que eu não vou ler para vocês porque é minha, né? Mas só mostrando assim, ó, rapidinho. O papel do urso no Puff. Puff? A gente falava Puff, né? É, mas... Mas agora é P-O-O-H, não sei. Gente, olha o tanto de marcador que ela me mandou! Olha isso! Nossa! Dá para fazer um leque. Essa aqui é que você leia muito, esse ano. Caramba! Gabi, obrigada! Muitos, muitos marcadores. Aqui. Ai, meu Deus! A lembrancinha dela precisa da tesoura, Marilu. Obrigada. Marilu, é a produção. Produção, a tesoura? Produção, por favor. Ai, gente! Ela fez um quadrinho com o meu canal! Ai, que bonitinho! Ai, Gabi, amei! Que linda! Ai, como é que eu vou fazer? Acho que eu vou colocar no fundo da estante para ficar no cenário, né? Ai, perfeito! Eu vou ver se cabe lá, vamos ver. Ai, amei! Que lindo! E o bilhetinho aqui? Acho que foi ela que pintou, hein? Então, o que está dizendo aqui? Ai, gente! E o livro? Nossa, e mais coisa ainda! Não acaba! A caixa, tipo, pequena... Balas! Hummm... É aquela bem azeda, sabe qual que é? Eu também adoro. E o meu! Que bonitinho! E agora o livro em si! Tudo coloridinho! Foi um dos que eu pedi! Obrigada, Gabi! O Coração de Tinta, da Cornélia Funk. Eu sei pouca coisa sobre esse livro, só sei que é meio que de fantasia, é uma trilogia. E alguém recomendou no canal e eu acho que eu vou gostar. Como eu não leio muita fantasia, eu resolvi arriscar. E, nossa, tem um cheiro bom. E olha que eu não costumo cheirar livros. Gabi, eu amei! Muito, muito, muito obrigada! Obrigada a todo mundo que acompanhou o canal ao longo do ano. Eu vou deixar aí pra vocês o link de quem eu tirei. Cliquem lá pra vocês verem os presentes que eu mandei e quem, afinal, vai ganhá-los, né? O meu presente chegou. Bom, teve o presente de algumas pessoas que não chegou a tempo. Mas vão clicando aí pra vocês verem. Tem coisas muito legais. Amei, amei, amei o livro. Obrigada, Gabi! Beijo pra todo mundo. Feliz Natal! Vem aparecer aqui vocês três. Só dá um oizinho. Vem, Nay. Vamos tentar aparecer. Essa é a Nay. Eu vou deixar o canal dela aqui pra vocês o link. Vem, Itza! Essa é a minha melhor amiga, Isabela. Êêêê! Finalmente aparecendo no canal. E vem, Marino. Marino, a produção. E o Marino também tem o canal de música. Eu já apresentei pra vocês até. Inclusive na tag Booktubers culpados. Produção! E aí, obrigada, viu? Vocês por me cederem o espaço. E a gente se vê no próximo. Tchau! Beijos! Corta!